Gente, sou o Coquinho, tô de volta pra gente fazer o nosso giro das enquetes, mas antes eu quero saber de vocês. Quem merece ganhar esse prêmio ali de quase 3 milhões de reais? Quem merece ganhar o BBB? Comentem aí, gente. Aline, Amanda ou Bruna, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, gente. Olha lá. Aline tá na frente aqui, segundo votalhada, hein, gente? 45% das pessoas ali querem dar esse prêmio ali pra Aline Rouge. A Amanda tá com 36% e a Bruna com 17%, gente. Então, portanto, tá pra ganhar ali o BBB, segundo votalhada, Aline Rouge, gente. Agora vamos dar uma olhada aqui no canal Web TV Brasileira. Ali tá mostrando também Aline, hein, gente? 45% das pessoas querem ali Aline campeã do BBB. A Amanda tá com 37% e a Bruna com 18%. Agora a gente dá aquela olhadinha no Central Reality, pessoal. Central Reality, Aline, 48%, Amanda, 30% e Bruna, 20%, gente. Portanto, também Aline aqui pra ganhar o BBB. Agora a gente olha a enquete wall, gente. A enquete wall aqui tá mostrando Amanda, já tá diferente, né? Amanda, 38%, Aline, 33% e Bruna, 28%. Então, a maioria das enquetes mostram aí, né, gente, a campeã do BBB, que vai ser ali Aline Rouge, gente. Qual que é a opinião de vocês, hein? Deixa o like, curte, compartilha, comenta bastante, gente.